Bom, outra vez com vocês, Marcelo Vianna. Eu subi a escada da penha, só para ver o que eu sentia. E fui chegando lá em cima, devagar, devagarinho, fui subindo pra acalmar meu coração. Eu subi a escada da penha, só para ver o que eu sentia. E fui chegando lá em cima, devagar, devagarinho, fui subindo pra acalmar meu coração. Mas a minha alma é suburbana. Eu canto a vida que me leva agora. Eu conto dias pra cair no pátio com da batida da união da ilha. E vou quebrando tudo até o chão. Samba aqui, samba lá, vem na minha, eu vou rodar o meu amor com você. E samba aqui, samba lá, vem na minha, eu vou rodar o meu amor com você. Vai! Mas eu subi a escada da penha, só para ver o que eu sentia. E fui chegando lá em cima, devagar, devagarinho, fui subindo pra acalmar meu coração. Eu subi a escada da penha, só para ver o que eu sentia. E fui chegando lá em cima, devagar, devagarinho, fui subindo pra acalmar meu coração. Mas a minha alma é suburbana. Eu canto a vida que me leva agora. Eu conto dias pra cair no pátio com da batida da união da ilha. E vou quebrando tudo até o chão. Samba aqui, samba lá, vem na minha, eu vou rodar o meu amor com você. E samba aqui, samba lá, vem na minha, eu vou rodar o meu amor com você. Vai! Vai! Mas a minha alma é suburbana. Eu canto a vida que me leva agora. Eu canto dias pra cair no pátio com da batida da união da ilha. Vou quebrando tudo até o chão. Samba aqui, samba lá, vem na minha, eu vou rodar o meu amor com você. E samba aqui, samba lá, vem na minha, eu vou rodar o meu amor com você. Vai no pé! Vai! E assim termina mais um programa do Jô. Boa noite, muito obrigado e um beijo do gordo. Tchau! Boa noite, muito obrigado e um beijo do gordo do gordo do gordo do gordo do gordo.